Epa, olha só galerinha, mano do céu Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal Hoje aqui galera, que é o IPzinho aqui do cowboy, né, aí do gangue Se liga só o IPzinho qualificado galera, você tá doido? Muitos aí de vocês tem pedido bastante nos comentários, aí que eu gravasse com ela Infelizmente ele não teve como deixar mais parecido ainda, por falta de alguns opcionais, né No caso ali as escritas do baú, né, aqui do câmara fria, branca O tanque também é do lado aqui do passageiro, que nesse modzinho aqui não tem Mas mesmo assim ficou bacana, hein, se liga Espero aí que vocês gostem da viaginha, beleza? Aqui com essa pezinha hoje, pode tá rodando aí no mapa EA, aí na versão mais recente, né E no caso essa pezinha aqui galerinha, eu baixei aí no canal do SoulTGamer, né Então quem quiser baixar ele só tá entrando no canal dele lá Tá fortalecendo também, beleza, o canal dele Tem vários opcionais ali na oficina, cara Carroceria também, carga seca Vários tipos de chassis, né, e eixos Só sei que o modzinho aqui tá completasso, hein Show demais E aí sim, chega de enrolar e vamos que vamos Bora botar pressão aqui na pezinha do cowboy Bora rochar de acordo aqui, né, aqui na rodagem E no caso aí temos o prazo até nove horas da noite, hein, galerinha Pra tá entregando essa carga lá Agora aqui são duas horas da tarde, né Transportando aí dezoito toneladas Então vai arrastar de boa, né Pezinho aqui é pressão, doido, vai brincando E o ronk da bruta, se liga Pensa no ronk qualificado Graveiro e tudo mais Aí é show, hein Isso, bora, hein, galera Vamos que vamos Bora aí pelo menos bater 5 mil likes nesse vídeo, né Pra gente tá lançando o próximo vídeo mais rápido possível Contei com o apoio de vocês e vamos que vamos, hein Logo menos aí 800 mil inscritos, hein, galera Falta pouco, galera Bora rochar aí no like, hein Pezinho qualificado até umas horas Bora seguir reto aqui, né, cara Melhor GPS aí tá bugadão No caso esse mod aqui do solte, né Ele vem aí com 5 ronkos diferentes Então dá pra você escolher ele na oficina Na oficina não, né É ativando e desativando o mod, quer dizer Depois os mods ali de ronkos vêm separados Esse daqui foi o mais topzinho que eu achei, né, cara Olha só como o ronk é bonito Tô usando aqui também uma física real, né Pra deixar aqui o vídeo mais qualificado Tem que entrar nas curvinhas de boa, hein Senão vai dar um CRM também, doido Não pode brincar, não Olha só como balança aqui a brota Mas assim que é legal, né, cara Deixa o mod bem mais real Epa, segura, Egote Tomar uma mutinha logo de cara, né Aí não Vai pegar o bolzão aqui nessa árvore, se liga Arranhar aqui o câmara fria todo Tirar um pouquinho aqui da árvore, né Senão dá ruim O cowboy mata a gente, doido Trabalhando aí hoje na FF, hortifruti Viramos aí mercadeira, hein, galera Bora Volte sempre pra Floriano Saindo aqui da City Agora é só pressão, hein Bora ver se a Pz aqui anda mesmo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ponteiro colado Vai brincando com a pezinha Faz horário ou não faz, galera? 140 km por hora Cê tá doido? Bora ver se curva aqui, hein? Só comendo faixa Segura, peão Será que torta aqui o bruto? Bora, galera Já pega no embalo Epa! Olha só, galerinha Mano do céu Quase tombou as três vezes ali agora, hein? Vai brincando, doido Se vier esse carro na contramão já era É, cara, adianta brincar na curvinha com esse caminhão não, hein? Com essa física não, doido BR-230 transamazônica 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 Bora ali em sentido Teresina, né? Tchau, tchau, tchau Bora O tanque ainda tá de boa de combustível, né? O sono também tá tranquilo Só botar pressão aqui agora na 316, hein? Faltando aí menos de 126 km É só botar pressão, hein, galera? Faltando aí menos de 126 km Faltando aí menos de 126 km Sai da frente, Vanzinho, que é pressão Cê tá doido, amigão Só nas finas, hein? Faltando aí menos de 126 km Faltando aí menos de 126 km Aqui o Corvette 130 hein galera Vai brincando Bora da pressão, não dá nada Chegando aqui já em Demerval, Lobão né Só chegar aqui agora e descarregar hein galerinha E a pressão que a gente chega na cidade hein Pensei em dar o rézinho aqui galerinha Mas bora virando aquele posto aqui mesmo hein Será que o cara entrou meio nervoso na cidade Só de 100 por hora Olha o balãozinho aqui já era hein E aí 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 Chegando, chegando Cadê o local E aí E aí Para descarregar Para descarregar Para descarregar e a gente Pegar a nossa grana Aí Aí eu voltei com o vídeo Beleza Para mostrar para vocês aí Se render uma graninha boa Só sei que a viaginha foi pressão hein Carguinha aí esperada até as 9 horas Agora é 5 horas da tarde Será que estamos aí Adiantados aqui na viagem Você tá doido Então logo mais Voltamos aí Com o vídeo Beleza Prontinho Chamaram para descarregar Se liga só Serviço completado Deu excelente Rodamos aí 386 Caímos carregado Em 4 horas de viagem E se liga só No fretezinho Que cabuloso No caso aí Deu 11 mil reais Doido Aí é bruto Você tá doido Bora só confirmar Aqui já era hein Saí vazia Procuro um fretezinho novo Aqui na pezinha do Cowboy Pezinha muito qualificada É que foi cedido aí Para a gente No canal do SoulT Gamer Aí é top de acordo Galerinha E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeozinho aqui de hoje Bora tá encerrando por aqui Se vocês gostaram aí do vídeo Deixa aquele joinha Esquece de se inscrever no canal Bora fortalecer aí também Nos comentários E deixa aí também O que vocês querem Para os próximos vídeos Como a gente deve tá pegando Essa pezinha aqui Foi uma indicação de vocês Teve muitos comentários pedindo Que eu gravasse aí Com a pezinha do Cowboy Então continue deixando aí Nos comentários o que vocês querem Os comentários mais curtidos Eu vou tá trazendo E deixa também a rota Que eu devo tá fazendo né Seria bacana ir no mapa errar E é isso aí galera Espero mesmo que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aqui no canal Falou, abraço For the money For the money Yeah, money E aí E aí E aí E aí E aí